Obrigada, senhor presidente, os parlamentares presentes, deputado Jânio Mendes, deputado Luizinho. Quero começar fazendo uma saudação aos moradores de Búzios que estão presentes aqui hoje, estão na batalha pela preservação do mangue das pedras, mas na verdade é uma batalha de preservação das riquezas socioambientais da região como um todo e nós estamos aqui na Assembleia Legislativa tentando nos somar a esse esforço dos moradores de Búzios. Eu participei, fui chamada a participar de uma audiência pública lá em Búzios na Câmara dos Vereadores, fiquei bastante impressionada com a audiência pública em Búzios e o deputado Jânio Mendes, é uma audiência que tinha, além de ter muitas pessoas, existia muita qualidade no debate político que foi colocado pelos moradores. Inclusive, enfim, uma presença muito, muito importante, um debate muito qualificado, questionamentos bastante pertinentes e isso fez com que nós tentássemos trazer para dentro da Assembleia Legislativa e pautar na Assembleia Legislativa, com a presidência da Casa, a demanda que está colocada por esses moradores. Isso nos levou, inclusive, a construir uma proposta, ainda não está, não foi entregue aqui na Casa, não foi protocolado, mas nós estamos construindo com os moradores e também com alguns parlamentares uma proposta de um projeto de lei para determinar a demarcação de um parque estadual do Mangue das Pedras. Bom, a ideia do projeto é fazer uma unidade de conservação da natureza ali naquela região, nos limites entre Búzios e Cabo Frio e a importância desse Mangue das Pedras, que eu acho, inclusive, eu fiquei bastante impressionada com todas as coisas que eu ouvi lá. Eu acho que uma grande parcela da população do Estado do Rio de Janeiro, se pudesse ter participado daquela audiência pública, se pudesse ter as informações que foram colocadas naquela audiência, iriam entender a necessidade da preservação daquele espaço. Existe uma importância geológica, ambiental, cultural, bastante profunda e que diz respeito ao conjunto do nosso Estado e não só aos moradores de Búzios, mas todos aqueles que entendem a necessidade de combinar com o desenvolvimento econômico a sustentabilidade, não só com um discurso vazio para a grande imprensa, para a mídia. E, particularmente, essa é uma reflexão que tem que ser feita no Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro, nesse momento, vive um processo de construção de grandes obras. E é importante que as pessoas saibam que essas grandes obras, elas não são as obras em função da Copa do Mundo ou em função dos Jogos Olímpicos. Eu não estou falando de obra no Maracanã ou de, eventualmente, na construção de um estádio ou de uma estrada para facilitar o trânsito de visitantes. Eu estou falando de grandes obras de infraestrutura no nosso Estado, como é o caso do Comperde, como é o caso do Porto do Açú, como é o caso da TK-CSA na Zona Oeste, como é o caso do Porto de Itaguaí e todo aquele conjunto de obras que estão sendo feitas ali na região da Costa Verde. E é importante que as pessoas saibam que, junto com esse desenvolvimento econômico, junto com essas obras e junto, principalmente, e é o caso do Mangue das Pedras, da especulação imobiliária que busca áreas nobres, áreas socialmente, com uma visibilidade socioambiental grande, paraísos naturais que nós temos muitos aqui no Rio de Janeiro. Então, a especulação imobiliária vem junto com todo esse processo e ocupa esses espaços de forma não a preservar, não a valorizar, não a respeitar a identidade das populações tradicionais, como é o caso do Mangue das Pedras. Hoje nós temos os pescadores artesanais, temos a comunidade quilombola, mas o que a gente tem visto é o contrário, é uma verdadeira devastação que é patrocinada em nome desse desenvolvimento econômico, em nome dessa ocupação imobiliária desordenada que tem só como objetivo a questão do lucro para essas empresas que estão aí dentro desses empreendimentos. Então, o debate de Mangue das Pedras não é um debate de Búzios, o debate do Mangue das Pedras não é um debate só a feito a Prefeitura e a Câmara de Vereadores de Búzios. Ah, não, mas a Constituição diz que o município que é o responsável pela ocupação do solo. Não é verdade, porque se nós fôssemos ser consequentes e fazer um estudo de impacto ambiental de todas as obras e empreendimentos que existem hoje no Rio de Janeiro, se esses estudos de impacto ambiental não fossem feitas de maneira dividida, desordenada, mas se nós tivéssemos um estudo do conjunto dos impactos que esse conjunto de obras vão causar sobre o meio ambiente, sobre a população do Estado do Rio de Janeiro, nós iríamos ver que os danos são muito profundos, os danos são muito grandes. Então, o que está colocado para nós aqui é uma preocupação muito grande, que a gente possa realmente, a partir desse trabalho do Mangue das Pedras, a partir de um trabalho que nós já estamos desenvolvendo no Comperjo, lá em Taboraí, junto com os moradores do entorno, com a população lá da Zona Oeste, a partir do trabalho que nós estamos desenvolvendo com os companheiros lá em Campos, em torno do Porto do Açú, é fazer o debate da ocupação que está sendo feita por esses grandes empreendimentos no Estado como um todo. Essa é a nossa estratégia. Por isso, botar, é trazer para cá e pautar na Assembleia Legislativa a questão do Mangue das Pedras. Para quem não sabe, só existe no mundo três mangues como esse. Nós temos aqui, de três mangues que existem no mundo, um deles está aqui em Búzios e, nesse momento, ele está ocupado por um empreendimento que, de forma criminosa, entra com máquinas dentro desse mangue, destruindo aquilo que a natureza levou bilhões de anos para construir. Então, existe uma premência em que a questão do Mangue das Pedras seja revisto. E aí, eu queria dizer aqui que, qual foi o meu papel? Estive lá com o movimento organizado lá em Búzios, assisti a audiência pública, procurei me interar através dos técnicos, dos parlamentares lá em Búzios. Conversei com o presidente da casa, com o deputado Paulo Melo, coloquei tudo o que eu vivenciei, o que eu vi, e a nossa preocupação em construir um projeto que pudesse criar essa área de preservação ambiental. Ele se mostrou, enfim, ele se mostrou favorável a sentar com os moradores, enfim, com a população local, ouvir a demanda, sentar com os parlamentares, inclusive já tem aqui presente alguns vereadores, alguns, queria saudá-los também, presentes aqui. Então, ele se propôs a sentar com essa comissão de parlamentares, de vereadores, sentar com uma comissão para discutir uma proposta de projeto de lei que nós estamos apresentando a ele, que foi construída pela articulação política de vocês. E, a partir daí, ver a possibilidade ou não de se avançar aqui na casa para a aprovação de um projeto de lei que faça essa demarcação e que crie essa reserva ambiental. Também, agora há pouco, eu estava, desde essa semana, eu conversei com o deputado Jânio Mendes, que é lá da região também, é de Cabo Frio, pedi a ele que intermediasse uma discussão nossa com o prefeito, com o Mirinho lá. Agora há pouco eu falei com o Mirinho pelo telefone, pedi a ele, porque eu sei que até agora ele não pôde, não recebeu a comissão, parece que onde vocês tiveram um encontro com ele que acabou não acontecendo. E ele se colocou à disposição, sim, disse que nós podemos, eu vou com vocês, com os vereadores lá, nós vamos também sentar com o prefeito da cidade. É uma questão que ela tem que ser entendida não como uma demanda de disputa política entre um projeto para a cidade e outro projeto. Nós sabemos que tem um momento eleitoral, nós sabemos que as forças políticas do município estão se debatendo, mas eu acho que acima dos problemas políticos eleitorais da cidade, nós temos o Mangue da Pedra, que é um patrimônio que tem que ser realmente preservado. E acho que é possível, sim, sentando aqui com a casa, com os parlamentares da região, sentando com o presidente da casa, com o prefeito, com a Câmara de Vereadores, que é fundamental, que é importante, o presidente da Câmara está aqui junto com a gente, então sentando com todos esses agentes políticos numa mesa, nós temos que ponderar os interesses de cada um desses setores e nós precisamos sair com uma solução para o Mangue das Pedras. A solução é sair com o Mangue das Pedras preservados. E como disse a menina ali agora que eu ouvi aqui, já é uma solução que não pode aguardar muito tempo, porque as máquinas estão lá dentro já destruindo o Mangue das Pedras. Já existe um processo de degradação, já existe um processo de ataque aos quilombolas, já existe um processo de ataque aos pescadores artesanais. Então nós precisamos de uma resolução já para o problema que está colocado. Então eu agradeço ao deputado Jânio Mendes que nos ajudou nesse processo de articulação. Espero que o senhor acompanhe junto com a gente isso, construir essa mesa, essa interlocução, para que nós possamos realmente arranjar uma solução. Então eu agradeço muito aos moradores que estão aqui presentes, aos senhores parlamentares e agradeço também à presidência. Obrigada, seu presidente.